Sochorayim Tovim pessoal, cumprimento este hebraico usado após o meio dia de Sochorayim Tovim é o mesmo que boa tarde até os últimos raios do pôr do sol nós dizemos Sochorayim Tovim, então depois quando o sol se põe Erev Tov e na hora de dormir Laila Tov. Eu estou aqui com uma matriz do código da Torá, o de Safun a Torá, o código da Torá ou também conhecido como Safun a Tanar, o código do Tanar da Bíblia Hebraica. E eu estou aqui com um texto que eu descobri no dia 12 de maio de 2004 então vai aí para quase 12 anos que eu descobri essa matriz aqui. Quando eu estava pesquisando o nome de uma pessoa que está aqui no centro, que é na palavra-chave, eu não vou dizer que o nome é esse. Enquanto eu estudava esse código e descobri aqui em cima um outro nome. Nome esse que é Gerson. Muito bem, então eu me lembrei de uma pessoa que eu tinha conhecido na minha infância e com a qual eu convivi por um bom tempo. Ele era um músico cristão, um músico excelente mas era uma pessoa muito egoísta, com um ego exacerbado, enorme e que se achava sempre correto e no direito de tomar de outras pessoas o que ele achava que era direito dele ter. E assim ele fez comigo. pegando muitas das coisas que eu adquiri com muito trabalho e não devolveu depois, ficou para ele. Mas o que aconteceu foi o seguinte, uma certa época, isso foi em 1996, ele me convidou para trabalhar com ele. E eu aceitei ir trabalhar com ele. E quando cheguei lá eu descobri que na verdade eu não ia trabalhar com ele, mas para ele. Mas tudo bem. Combinamos um valor, né? E eu trabalhava então cerca de 10 horas por dia. E eu estava hospedado num local naquela época, que era um alojamento de uma igreja cristã. Mas de repente eles me tiraram de lá e me colocaram para dormir numa velha construção, cheia de madeiras velhas e úmidas, baratas e ratos. E eu sempre fui muito humilde. Eu já tinha até dormido em favelas, né? Tentando ajudar pessoas. E eu fiquei naquele lugar. Até que então, naquele ano, no mês de setembro, uma tragédia se abateu sobre a minha família, né? Quando um dos meus irmãos que voltava para a casa do trabalho, chocou-se com seu carro de frente com uma carreta, a Scania. Esse meu irmão sofreu traumatismo crânio encefálico e destruição múltipla dos ossos do crânio e da face. Bom, no resultado, o que você faz? Você vai ficar com a sua família. Meu irmão estava entre a vida e a morte, internado na UTI de um hospital. Precisava de uma cirurgia urgente e eu precisava então ir ficar com a minha família. E fui e comuniquei então, essa pessoa que eu achava que era meu amigo, né? Que eu iria para a casa dos meus pais, né? Para ficar com a minha família e naquela situação. E ele me disse assim, não, você não vai. Eu falei, mas como assim eu não vou? É minha família, meu irmão está morrendo, eu tenho que ir. Não, você não vai. Não, eu vou sim. E ele disse assim, se você for, eu não vou te pagar. Eu falei, então tudo bem. Então você pode ficar com o dinheiro e eu vou assim mesmo. Gente, e era uma quantia irrisória, sabe? Que eu tinha ganho com ele. Dezoito reais. E ele disse, eu não vou te pagar. E não pagou realmente. Os anos passaram. E ele nunca se arrependeu daquela ação maldosa, maléfica, né? De uma pessoa que se diz cristã, né? Praticar o mal dessa forma, né? Mas olha, o sagrado bendito se gerirve tudo. Então em 2004 eu descobri esse código, né? Então aqui está escrito assim, olha. Que Gerson, more, professor, o que ele era. Rukam Kevurah. Em hebraico significa, porque Gerson, professor, ele também será sepultado. Ok. Né? Embaixo aqui diz assim, ele praticou o mal. Duas vezes. Tem de novo aqui, que eu não marquei. Asá, Ra. Ele praticou o mal. Aqui embaixo, em verde, está escrito assim. Mavet, Yavô. A morte virá. E aqui está escrito assim. Iom, Re, Ba. Ou então, Iom, Rabá. Um dia a seguir, ou então, no dia 5 vem. Aqui está escrito assim. Quilo, Teda, A. Porque não saberá. E aqui cruzando está escrito assim. Quidor, a geração dele morrerá. Por causa disso tudo. Cruzando aqui, está escrito assim. Shemone, Ezre. Shemone, Ezre, em hebraico, significa 18. Veja como o sagrado, bendito seja ele, é justo para com a causa daqueles que são ofendidos. E realmente o sagrado tomou aquilo como uma ofensa, né? Porque, por causa dos 18 reais, em hebraico 18, escrito com duas letrinhas, não por extenso como está aqui, Shemone, Ezre, mas Ha, e Ha, em hebraico, significa vida. E, bom, eu descobri isso aqui em 12 de maio de 2004, no começo do ano de 2012, oito anos depois, então, o Gerson descobriu que estava doente, e em um mês apenas ele morreu. conforme estava dito aqui no código da Torá. Codificado aqui há 33 anos. Era um universo, que ele poderia ter escapado desse universo, se tivesse um coração bondoso, né? Por isso que eu falo, as pessoas se baseiam em religiões para se chamarem de boas. Ah, aquele fulano é um bom cristão, um bom judeu, um bom muçulmano, e assim por diante. Olha, ninguém pode se achar bom porque pratica uma religião. As pessoas deveriam se esforçar para serem bons seres humanos, e praticar o bem. Eu vi uma coisa muito interessante esses dias no documentário, chamado Champs, quer dizer, Campeões, né? Onde participam o Mike Tyson, e também o Evander Holyfield, lembram, né? Do Evander Holyfield, a quem o Mike Tyson tirou um pedaço da orelha, né? E o Evander Holyfield falou uma coisa muito interessante, porque ele foi eleito para o lugar do Muhammad Ali, em ações beneméritas, né? E o Evander Holyfield disse assim, eu não serei conhecido ou lembrado pelos cinturões, pelos cinco cinturões que eu ganhei, mas pelo bem que eu pratiquei a humanidade. Porque nós estamos aqui para fazer o bem à humanidade, e não para fazer o bem a si mesmo. Sabe o que aconteceu aqui, muito interessante? Hoje, ele e o Mike Tyson são amigos. E o Mike Tyson também sofreu uma transformação como ser humano fantástica. E os dois trabalham na mesma causa benemérita, para ajudar pessoas. Então, quem é bom, é bom porque é um bom ser humano, não porque ele é um bom cristão, um bom judeu, um bom católico. Isso não existe, gente. As pessoas se baseiam em religião, para se chamarem de boas, e praticam tantas maldades, que são inomináveis. Bom, então está aqui, código da Torá, fantástico, que revela tudo em seus mínimos pormenores. Aqui, codificado há 33 séculos. E um código que foi fantástico, que eu descobri em 2004, ele realmente aconteceu como estava escrito. Aqui embaixo não está marcado a caneta. Eu assinalei aqui, para poder mostrar que realmente isso aqui é um texto da escritura do Tanakh. Aqui está escrito assim, Então, isso aqui é uma parte do livro de Eclesiastes. E onde está esse verso aqui, que está marcado, fez o mal, ele diz mais ou menos assim, que as pessoas praticam o mal, e porque as consequências demoram a aparecer, eles não se arrependem do mal que praticaram. Olha só onde está codificado o nome daquela pessoa, que veio então a falecer pelo mal que ele praticou. E aqui está bem escrito, praticou o mal. E aí as pessoas ficam lá praticando religião, se chamando de boazinhas, enquanto na verdade estão praticando o mal diante do sagrado. Bom, está aí. Vocês sabem que eu faço pesquisas com isso já há quase 20 anos. Eu conheço o código desde que eu tinha 20 anos de idade. Eu tenho 49 hoje. E se você estiver interessado nas pesquisas, aí tem o e-mail para onde você deve escrever. encomendando a sua pesquisa que nós fazemos. São dois tipos de pesquisa. Você vai receber no e-mail as informações. E aí nós fazemos a pesquisa, encontramos onde o seu nome está codificado no Tanakh ou na Torá. Então, muito obrigado. Esse código é fantástico, é sério demais. Sochorayim tovim. Boa tarde para você. Shalom.